Olá pessoal, saudações. Vou trazer para vocês aqui agora uma atualização sobre a suspensão do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Todo mundo sabe que nesse momento nós temos uma lei de piso salarial que de momento está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal e está acontecendo um julgamento sobre a suspensão dessa lei por ser julgado como ação direta de inconstitucionalidade e foi movida pela Confederação Nacional de Saúde e apresentada pelo ministro Barroso. Bom, de momento o que a gente tem? Primeiro vamos entender o contexto, né? Está no plenário virtual do STF sendo julgado e nós temos 11 ministros, 11 ministros, que estão votando para suspensão ou não dessa lei, ok? Para que seja decidido pela suspensão ou não, precisa ter a maioria de votos. Então, se temos 11 ministros, precisamos ter pelo menos aí 6 a 5, ou seja, a maioria dos votos por uma decisão de suspensão ou não. De momento, como está essa votação? Está 5 votos a favor da suspensão, ou seja, a favor do ministro Barroso pela suspensão da lei do piso salarial e 3 votos contra. Ainda temos aí 3 ministros a votar, ou seja, esses 3 ministros precisam votar contra a suspensão do piso, ou seja, contra o relator aí, o ministro Barroso, ok? Então, só para vocês entenderem o contexto, o ministro Barroso, ministro Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia votaram pela suspensão do piso, certo? Votaram contra a suspensão do piso, Nunes Marques, André Mendonça e Edson Fachin. Então, esses são os 3 votos a favor de nós, a favor da enfermagem, ou seja, contra a suspensão do piso. Quem ainda falta votar? Falta votar Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes. O meu ponto de vista, e aí deixem aqui o comentário se vocês compactuam com esse meu pensamento ou não. Bom, de todos esses 11 ministros, temos aí apenas 2 ministros, 2 ministros que estão no STF, aliás, que entraram no STF agora, indicados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que é Nunes Marques e André Mendonça. Esses dois votaram contra, contra, contra a decisão do Barroso de suspender, ou seja, o presidente da república assinou o sancionamento da lei. Então, esses dois ministros estão do lado da decisão do presidente, do lado da democracia, porque isso é constitucional, porque nós temos uma emenda constitucional, nós temos o projeto de lei onde foi aprovada a lei que passou por todos os trâmites, um ato democrático, enfim. Então, esses dois ministros, dos três que votaram contra a decisão do Barroso, estão a favor. E todo mundo sabe que o STF, o STF e as decisões do presidente, da presidência, eles estão em cabo de guerra. Então, estou sendo realista, sou enfermeiro, vou continuar aqui postando conteúdos para a enfermagem, para o conhecimento, para a informação, lutando pelos nossos direitos, mas, sinceramente, eu não estou tão otimista com a decisão, tá? Com a decisão que a gente possa ter aí, tendo em vista que Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes, todos, todos aí são ministros que foram indicados pela gestão de governos anteriores aí, de Dilma e de Lula, tá? Então, a gente vê hoje uma questão política muito forte, tá? Não estou fazendo aqui defesa de nenhum partido, mas, estou sendo realista quanto a esse cabo de guerra que a gente está, pelo menos é o que a gente tem vivenciado, que a gente tem visto, né, acontecer no nosso país. Então, a gente tem aí a previsão para o término desse julgamento até o dia 16 do 9, e é isso, gente, está 5 a 3 e a gente precisa aí que os outros 3 ministros votem contra a suspensão do piso, tá? E aí, deixem aqui o seu comentário, compartilhem e vamos levar o conhecimento e a informação aí para todo o nosso povo da enfermagem e para quem também está torcendo muito aí por uma decisão que, claro, que seja favorável para a gente da enfermagem, ok? Mais uma atualização aqui sobre o piso nacional da enfermagem, espero vocês no próximo vídeo, um grande abraço, saudações!